Pera aí a barba na minha boca Não, você vai ligar o microfone no PC Na mesa de som, na mesa de som no seu principal E a mesa de som você vai sair o cabo P2 Dois cabos P2 E o PC de stream O delegado gordão, filho Parecendo o...